Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre Galera, depois desse evento maravilhoso aí do Resident Evil Showcase que mostrou novidades de Resident Evil Village pra gente Eles liberaram aí a demo deste jogo maravilhoso E é óbvio que nós vamos aqui agora jogar em primeira mão essa demo diretamente do Playstation 5 em 4K pra vocês, cara Eu já fiz as configurações devidas aqui, já tá nessa tela de início, basta apertar o Start Game ali Mas antes de continuar, deixe seu like embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site, que é o Melu.net, nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos no Telegram e no Discord Tudo aqui embaixo no comentário fixado Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, cara, eu já estou de veras tenso Porque vocês viram, já vai começar assim na caruda? Mesmo? Sem introdução, sem nada? Tipo assim, é papum! Escape the dungeon Ai, ai Caraca, meu irmão O gráfico da parada tá bonito, viu? Galera, se vocês puderem Coloquem em 4K a resolução Sério Opa, tá fechado, mano Que isso? Não posso fazer nada Ah Ah, exam Uh, scrap of paper, exam items Examinar os itens Ok Uh, where in the hall? I think someone left a message Tá Exam Uh, to whomever is trying to escape this place But you will have to trust me if you want to survive First, you need to get out of the cell Look around for the wall For the way Uh, get on your hands and knees If you must Then search for the thing you need to escape It will be hidden by the least suspect Soaken in blood Nossa Senhora Once You get out of the dungeon You should find yourself in a room The door There won't lead to salvation Não vai levar pra salvação Que beleza, hein? Uh A luz vai levar você pro caminho correto Você deve chegar num beco sem saída Mas não desista Deve ter algum lugar Que você possa prosseguir escondido em algum lugar Né? Galera Uma vez que vocês encontram a escada The only way is up But watch out Don't let them see you Não deixa eles verem você Uh I plan to make my escape tonight And pray That you to make it Nossa Senhora Caramba, mano Bom, galera Ó Eu dei um cortezinho aqui Só por conta desse documento Mas tá falando basicamente Vou poder Verificar aqui Alguns arredores Nessa paredinha Vou poder ver se eu encontro Alguma coisa que esteja escondida Parece que no sangue Uma coisa assim Um lugar onde eles nunca Pensariam em procurar Ah, tá Isso aqui O crouch é desse jeito Ok Ah, olha só aqui O nível da bateria do controle Tem que estar abaixo Logo agora, né? Sacanagem Vixi Maria Começou Olha isso daqui Meu irmão Altas ferramentas De tortura Cara Ó Mais documentos Medicinas Para manter Livestock Alive Deixa eu dar uma fuçada aqui Para esse lado de cá Agora Vamos vir para cá Na verdade Para a gente ver O que que tem, mano Ó Já tá dando uns barulhos Estranhos, mano Ah Precisa de algum tipo De item Diferente Deve ser aqueles negócios Para poder quebrar a corrente, né? Alguém abriu Help me, brother Me ajude, irmão Assim eu abaixo, né? Bom, não escuto nada Só escutei um trem abrindo Ai, cacete, mano Susto, véi Eu sustei com o barulhinho do treco, mano Da correntinha ali De ele mexer na correntinha Enfim Vamos continuar Bom Aqui It's locked O que que aconteceu? É, eu não consigo mexer aqui Meu Deus do céu, véi Deu um barulho aqui No meu ouvido direito, mano O que que tá acontecendo, cara? Meu Jesus Cristo Ah Ué Ai, meu irmão Esse corpo Não tava aqui, não, véi Mano A gente escuta Ai, cacete Por que que eles insistem Em tacar corpos Na gente do nada Assim, véi Ah Falou o negócio lá dentro do sangue, ó Lockpick Deve ser justamente Pra eu poder abrir Aquele mecanismozinho doido lá Tem como eu correr? Ai, ai, ai Ô Ô, ô Ô, ô Ô, lele Ô, lalá Os bichos Vem aí Meu Deus, cara Caraca Meu irmão Eles tão batendo Naquela porta Caraca, véi Eles tão batendo Nessa porta lá, ó E é justamente nela Que eu tenho que ir, véi E aí, amigão Vem, véi Tá tranquilo? Meu irmão Não, eles tão mexendo aqui, mano Ai, eles tão mexendo aqui, véi Cacete Vambora, rápido Se vira aí, fi Se vira aí nos 30 Ai, graças a Deus Ai, lugar com iluminação Jesus Adoro lugares iluminados Principalmente nesse jogo Nossa senhora Olha isso aqui, mano Jesus Ê, tô perdido Pera aí Aqui Pera aí Falou um negócio de Não deixe eles te verem Meu irmão Nossa, véi Tem alguém dentro do barril, véi Tem como enfiar debaixo aqui, não? Ah, que beleza, hein? Dá uma jantada ali, véi Ah, eu não vou mexer aqui, não, cara Nossa, isso fede muito Falou Dance macabre A dança macabra A dança macabra, a música dance macabra Sei lá O que porra é essa? Acho que é aqui Boa Ah, meu Deus do céu Eu tô entrando nos buracos aqui, mano Deve aparecer uns tracks do nada aqui Vocês vão ver, mano Eu tô sentindo, véi Eu sinto no meu coração, cara Nossa, mano Eu tô muito tenso Cara, se jogar jogo de terror A primeira vez assim É foda E jogos com Resident Evil Tem essas manhas, mano Ai, beleza Beleza Achei a escada que o carinha falou aquela hora lá, mano Achei a escadinha Vamos lá Muita tensão Muita calma Controle Resiste aí a bateria, mano Resiste aí Eita It was my first day working in this castle today I was most shocked to see the masters Os mestres da casa são todos mulheres, ó The mistress e as filhas dela Adama, they wouldn't bite Ele tá falando que tá assustado A other lady, a daddy A miss Daniela slashed her face Nossa senhora Parece que a tal de Adele cometeu um erro E E a Daniela Enfiou a faca na cara dela, velho Credo I can hear wailing As if ghosts Nossa senhora, mano The young ladies were complaining It was too hot and stuffy Tava muito quente E stuffy Eu não lembro exatamente a palavra The window was just a crack Shut it, shut it now Ah, mano, parece que é alguma coisa relacionada ao sol, ó. No salário. Nunca se vê novamente. É, Fih. Bom, isso ali mostra um pouco do comportamento das bichinhas. Aqui tem uma escada pra subir. Nice. Isso aqui é só mensagem, não tem mais nada aqui, não. Cara, a gente não vai pegar uma arma de fogo, não, velho. A gente bem podia pegar uma arma de fogo. É banho, né, não? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Subir escadas assim, mano. Me remete muito ao sentimento de... Caramba, agora a gente já tá no castelo, hein? Beleza. Ó, o cara que me deixou a mensagem, pelo jeito, conseguiu fugir, eu ia escapar. Não tem nada ali, aí a gente vira aqui, porque não deve ter reflexo no espelho. Essas capirotas, deve? Eita, eita. Eita, mano. É, mano, o jeito é ir, Fih. Tô tentando ver se eu acho algum item aqui, alguma coisa, mas não tem, mano. Alguma arma de fogo. Por isso que eu fico rodando o cenário assim, pra ver se eu acho alguma coisa pra interagir, entendeu? E de repente encontrar algum item que eu preciso. Não, tá trancado. Meu Deus do céu, eu tô sentindo que eu vou tomar um susto aqui, mano. Ei, passou. Passou um treco branco que eu vi ali, hein? Ei, que, 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 que. Logo atrás de mim, mano. Mano, o trabalho sonoro desse jogo tá incrível, cara. Deu barulho, eu não sei se pra vocês deu pra poder escutar igual pra mim aqui, mano. Deve ter dado pra escutar sim. Mas escutei direitinho aqui, nesse ouvido direito, lá no fundo da sala. Cacete, meu amigo Estou tenso Eu não sei se posso dar essas corridinhas Não, mano, mas eu me arrisco assim mesmo Eu prefiro correr do que ficar aqui andando, né Ah, tô sentindo Olha o prelúdio da caca Olha o prelúdio da caca Opa, essa porta tem um puzzle Puzzle na porta Beleza A gente provavelmente não vai desvendar isso daqui Vamos ver pra essa área de cá antes de descer Nossa senhora, mano Curiosidade matou o gato, hein, Kai Curiosidade matou o gato, hein Nesse caso aqui vai ser Curiosidade matou o personagem principal Que não é o Ethan Ainda Eu esqueci o nome Meu filho Quando eu jogo jogo de terror Minha memória começa a falhar Eu não lembro de nada Eu não sabe o que eu vi, nada Ah, que engraçado Tô achando graça, não Tô achando graça nenhuma Quebra-se, tem jogo no chão Reset Meu Deus do céu, véi Pra onde eu vou aqui Tem várias... Eita, essa porta tem sangue, mano Não, 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 não A porta cagada a gente não vai, não Quer ver que vai ser essa porta exatamente A gente tem que ir Aí, ó, tô falando Tô falando, mano O jogo, ele é projetado Pra poder fazer a gente se ferrar, entendeu Ó Ó, tá vendo Fala com vocês O jogo, ele foi projetado Pra poder ferrar o jogador Candidates Irina Mihaela E Lois Rejeitadas Nossa senhora, um monte de rejeitadas Elas estavam recrutando, é isso mesmo? Recrutando as próximas doidas aí As próximas malucas aí Mano, não tô achando nada Nessas gavetas, velho Absolutamente nada Ah, que beleza Posso pressentir O perigo e o caos E o frio, né Meu Deus do céu, gente Me dá uma arma de fogo Pelo amor de Jesus, jogo É possível Olha aqui, rapaz Caricezinho bonito, ó Que isso Rolou o maior jantar aqui, ó E no frio Cara, que legal, mano Olha aqui o efeito do O vento entrando Que louco Ô, rapaz Por que que não quer ir? Meu Deus do céu Deve ter alguma coisa aqui Pra fazer, mano Ou será que é Não, ali pela Será que tem que ir De alguma forma Não Ah, eu preciso Tô examinando, mas Eita Não tem nada pra abrir aqui Será que eu vou ter que voltar Pra outra sala? Acho que eu tenho que voltar Pra outra sala, né Quer ver que eu vou ter que voltar E vai dar merda Se a gente consegue abrir aqui Agora? Não, né Debaixo da escada aqui Não tem nada Aqui, ó Aqui, ó Clothes I'm wearing Roupas que eu estou vestindo Meu irmão E aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu posso ter perdido De repente Cara Cara Ué? E eu? Já não estou entendendo mais nada Já aqui Ah Dentro do cálice Se tinha um olho Provavelmente um olho Pra poder botar Naquela estátua Que está lá em cima E vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Quer ver? Eu escutei passos Opa Não as deixe te ver Não posso deixar ninguém Me ver nesse jogo não, gente Ó Vocês estão ligados, né? Não posso deixar as loucas me ver, não É ali, ó Ok Elas provavelmente teletransportaram, mano Ué? Não, peraí As this Eu tenho que pegar aqui Será? Aí, ó Beleza Agora sim You unlocked it Abre rápido Beleza Era só olhar dentro do cálice Aquela hora lá mesmo Ahn Bom Se vocês quiserem dar uma olhada Nesses documentos aí, galera Vocês dão uma pausada no vídeo Aí depois também Eu vou dar uma olhada Porque eu também quero uma demo Gente Eita A preula Vamos investigar Vamos investigar Já deu pra poder ver aqui Que tem que investigar cada item Ó Chave do jardim Courtyard É isso, né? O que mais tem aqui? Peraí Sobe Tem nada aqui Tem nada aqui Também não tem nada aqui Olha Peraí Como é que eu fiz isso? Ah, legal, mano Aperta esse botão aqui Ele vira de uma vez Você coloca o analógico Para trás E o bola No caso aqui no Playstation 5 Aí ela vira Bom, vamos lá Estou assistindo você Meu Deus do céu Estou assistindo você Esse Big Brother Esse Big Brother Tá muito escroto, hein? Moça Caraca, meu irmão Eu não vou passar Até o dinheirinho Ai, meu Deus do céu Moça Ai, Jesus Minha filha Peraí, minha filha Você tá voando Ai, cai Meu Deus É uma Wolverine, velho Meu irmão Era uma Wolverine Ali falando um pouco Sobre as tecnologias E tudo mais Pô, é bem curtinha a demo Só pra gente poder ter uma ideia, né? É... Eu acho que eu consegui Explorar bastante Dos cômodos ali, cara Tinha muita sala Que não dava pra poder entrar Acho que essa demo Ela é bem direta ao ponto Assim, sabe? Pô, mas legal, cara Curtiu o clima Sabe? Aquela mordida que ela deu ali Nossa, deu pra sentir, velho Deu pra sentir Caraca, mano E essa menina ali Aquela Wolverine lá Esqueci o nome dela, mano Que sai as garras dos dedos Assim, muito igual Nossa senhora Mas galera, ó Curti, mano Curti o clima Tô bem interessado Quero jogar mais Pra poder entender melhor O que que tá acontecendo Entendeu? Saber mais sobre essa história aí E agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que tá assistindo agora O que que vocês acharam, mano Dessa demo de Resident Evil Village Comenta aqui embaixo Eu vou adorar ver as impressões De cada um de vocês Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo em 4K, cara Não esqueçam de colocar a qualidade aí Pra vocês assistirem, entendeu? Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui então, galera Um beijão pra vocês Até mais E fomos, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho